Na aventura de hoje aqui no canal Brick Games, o Ryder vai ter um bunker super secreto da Patrulha Canina. O que ele não esperava era que o Bebê-Aranha iria invadir esse bunker e tentar roubar os seus cachorros. Fica no vídeo até o final pra verificar como que essa história vai se encerrar. Bora lá! Olha só, crianças! Vocês têm que tomar muito cuidado porque nessa cidade as pessoas estão construindo vários bunkers secretos. E dentro desses bunkers existem criaturas super mal-assombradas e malvadas, ok? Por que você protesta, Bebê-Aranha? O que você tem a dizer? Ah, Bebê, Gwen, não deixa eu bater com ela com essa espada! Mas filho, você não pode ficar batendo na sua irmã. Não? Claro que não, isso é errado. Não, também não! Meu Deus! Cuidado, cuidado! Ai, meu Deus do céu! Se bem que nesse aí você podia porque ele andou dando em cima da Gwen. Eu vi o Mendigo conversando com a mamãe. O quê, filha? Eu vi o Mendigo conversando com a mamãe esses dias, papai! Ai, meu Deus! Desde que ele não entre no carro da sua mãe, está tudo certo. Não, papai! Fica brincando em bunker aí que não sei o quê! Está perdendo para o Dingão! Ah, olha só, gente! Vocês parem com isso! Eu acho que eu vou lá para casa ver se a Gwen está bem! Ai, meu Deus do céu! Eu já volto! Ai, só falta eu ser um corno! É, galera, parece que a situação não está muito legal para o nosso querido amigo Homem-Aranha. Ele agora estava super preocupado com a sua esposa por causa do caso dos mendigos aí, né? Mas, enfim, vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal Brick Games porque tem três vídeos super divertidos todos os dias para vocês acompanharem. E agora, bora ver o que vai rolar. Eu fiquei sabendo que os bebês vão encontrar o bunker secreto da Patrulha Canina aqui no GTA. Bora lá! Maninha, maninha, maninha! Vira, fala, maninha! Fala pra você! Eu posso te bater com a espadinha? Não, não, nem começa! Não, nem começa! Você vai apanhar! Você sabe que você apanha! Tudo bem! Olha, papai estava falando daquele lugar e eu fiquei curioso para poder ver! O bunker vai comigo! É perigua! É! Você tá doido? Você tá ouviu ele falando que é perigoso e pode ter monstros? Pode ter coisas perigosas lá? Sim! Sempre em lugar proibido e escondido tem tesouro! Alguém sempre guarda o segredo nesses lugares escondidos! Você tá doido e você tá cheio de cera no ouvido! O papai falou que tem coisa perigosa lá! Você pode te enfeitar! Tá bom, eu não vou lá! Pode ser? Pode ser! Você obedece! Toma! É você! Caramba, galera! Parece que o Bebê-Aranha tá doido pra ir no bunker! E eu achei que a Bebê-Gwen não ia, mas parece que ela foi atrás dele! Ih, ela tá voltando! Peraí, vamos ver! Vamos ver o que ela vai falar! No céu de meu irmão foi, não quero nem saber! Eu só sei que eu vou obedecer o meu papai e vou voltar pra minha casa! Isso aí, Bebê-Gwen! Você fez o certo! Mas droga! Agora a gente vai ter que acompanhar o Bebê-Aranha! Complicado! Ai, ai, Sky! Yeah! A gente vai salvar essa cidade hoje! Caralho! A Sky fala! Uou! Sky, você é foda! Olha só! Use esse seu jetpack e vamos sair voando pela cidade pra gente desbravar o mundo e matar o Harold! Oxi! Ah, agora ela não fala mais! Tá, Sky! Então vamos indo! Segue o Raider! Yes! Eu adoro o cheiro do Raider! Ah, Sky! Para de mim! O que que você... Sky, você tá sentindo o cheiro de alguma coisa estranha? Ah, olha só, Sky! Eu não tô entendendo muito o que que você quer! Mas você tá fazendo uns barulhos estranhos, latindo e fazendo umas coisas bizarras! Então... Ai, cachorrinho! Oxi! Aí, irmão! Para de bobeira, maluco! Você tá doido, rapá! Você tá doido, rapá! Ai, nervosinho! Ih, que debochada aí! Fazendo TikTok! Pega ele, Sky! Pega ele, Sky! Volta aqui, seu vacilão! Seu debochado maluco! Volta aqui! Ai! Toma! Ai, cigarrinho! Ai, cachorrinho! Tá, olha só! Vem cá, Sky! Vamos voltar para o nosso bunker super secreto! Onde ninguém vai descobrir nunca! Onde ele fica! Yes! Sky? Oxi, cadê o Sky? Ai, essa cadelinha, ela é muito louca! Ela se perde muitas vezes do seu dono! Sky! Vem logo! Quem, Sky? Ela tava... Meu Deus! Ah, a Sky tá aqui! Oxi! Tá! Você tava... Invisível pra mim, Sky! Venha pra cá, então! E vamos entrar logo no nosso bunker! Aqui, bem nessa sessão! 3, 2, 1 e... inland km Ai ai! Ele é muito bom esse Ryder! Eu vou seguir ele até aqui, e agora eu vou ver ele entrando nessa sessão de bunker! Tomara que aquele cachorro não siga o meu cheiro! Hã? O Ryder tá ali, o Ryder tá ali! Deixa eu ver ele Ele vai entrar no bunker O Wesley trocou nessa fonte de Sky Ela torceu igual o exonarcista O Wesley apareceu ali, pelo amor de Deus Meu Deus, ele tá entrando na parede Caraca, esse bunker é muito secreto Agora só aqui Dig, 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 bitch Eu quero que esse bunker abra Ah Ai, ai Cheguei aqui no meu bunker Graças a Deus, super secreto Ali, o seu irmãozinho ali, tá ali O Rubble Mas calma aí Rubble, o que você fez com o seu carro? Você pintou tudo de preto Ah, Rubble, seu filho da mãe Eu vou te dar uma lição Ai, meu Deus, eu não posso fazer isso É maus tratos aos animais Senão o Gabriel Monteiro vai me pegar Ah, eu não sou um buzão Ai Tá Sky Que, 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 que Ah, ah Eu disse que eu percebi que é secreto Morde ele, Sky Morde ele, Sky Eu não chamei ele pra vir aqui Olha só, me explica O porquê que você veio invadir o bunker secreto Da patrulha da patrulha e canina Não Eu quero conhecer lugares novos Mas, ah Fala pra esse cachorro idiota parar Sky, pode dar mais uma mordidinha nele Isso, Sky Muito bem, Sky Ah, eu estava entendiado E eu resolvi vir aqui Pra poder investigar o seu bunker Ah, você quis investigar o meu bunker Hum, mas você queria roubar alguma coisa de mim? Hum Ah, acho bom Porque eu fiquei sabendo que esses dias Você inventou de Adotar os meus cachorros E eu não achei isso muito legal, não Não Fiquei sabendo que você roubou os meus carros Ah Pronto, peguei o Robo na traição Não, ele pegou com a teia Devolve o Robo O Robo tá chorando muito Não Toma, toma aqui Libera, devolve ele Ah, levei ele pra escada Ah, eu vou levar o Robo embora Não vai não Eu vou te derrubar com o meu soco mágico 3, 2, 1 e Pum Ai Que soco da poupada Sim, fez até um efeito sonoro irado Agora, olha só, bebê aranha Você está preso em nome da lei E você vai pagar pelos seus crimes Galera, o Ryder conseguiu salvar o bunker da patrulha canina E eu espero que vocês tenham se divertido com essa bandeira de hoje Tamo junto, até a próxima Tchau